Desde que o grupo Kaoa assumiu há um ano a marca chinesa Cherry no Brasil, ela veio aperfeiçoando os seus modelos, ampliando a rede de concessionárias e investindo em novos SUVs e sedãs. O último lançamento, Kaoa Cherry, foi o utilitário esportivo Tigo 5X com motor 1,5 litro turbo de 150 cavalos. Transmissão automática do tipo dupla embreagem supermoderna e com 4,33 metros de comprimento, concorrendo portanto com Hyundai Creta, Honda HR-V, Renegade e outros desse segmento. Preços variando de 87 a 97 mil reais. Caro? Não, até barato pelo volumoso pacote de equipamentos tecnológicos com eletrônica de última geração. Conheça melhor o Tigo 5X no portal autopapo.com.br